Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma espuma de barbear. Eu vou usar o sabonete Dove Man, mas pode ser usado qualquer sabonete que seja cremoso. Aqui eu ralei uma barra do sabonete Dove Man. O sabonete Dove Man, aqui uma barra. Aqui tem 50 ml de um sabonete líquido. O sabonete líquido é caseiro, mas pode ser industrial. Agora nós vamos bater com o mixer. Quem não tem o mixer Bate com a batedeira. Pode bater no liquidificador do modo pulsar Pessoal, tive que colocar nesse copo do mixer aqui para bater, porque na jarra estava muito grande. E vamos ter que continuar batendo até ele formar uma clara em neve. Fica igual a clara em neve, que a clara Tá ficando assim, mas tem que bater ainda mais Pessoal, olha como que ele tá. Ele ainda tá meio seco, mas eu vou por mais um pouquinho de sabonete líquido aqui Eu vou por uma tampinha que ele vai valer uma colher de sopa Ele não é difícil de fazer, só que tem que ir batendo até ele virar um creme E eu vou por também uma tampinha de glicerina Minha glicerina é bem destilada E vou bater mais um pouco Agora eu vou pôr também o óleo de amêndoa Eu vou usar a mesma tampinha que eu coloquei o sabonete agora Que vai ser mais ou menos uma colher também de sopa Bater mais um pouco para ele misturar Ele tá assim ó, tá bem cremoso Agora vamos colocar numa latinha de vasilha Agora vamos tirar, vamos passar nesse pote aqui Pode pôr em qualquer potinho que você estiver em casa Pode ser em vários potinhos Mais pequeno, mas como eu não tenho vai só nesse aqui mesmo Ficou ótimo, se quiser maior quantidade é só dobrar a receita Facinho de fazer e uma ótima economia Facinho de fazer e uma ótima economia E aí 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 Tá aí então pessoal o resultado da nossa espuma de barbear Se vocês gostaram comente aqui em baixo Não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação Compartilhe e se inscreva no nosso canal Um grande beijo Até os próximos vídeos Tchau